O Clube ADSLB se realiza atividade de esportivo vôlei praia, do nível internacional e retina com a mãe. Secretário-geral do Clube ADSLB atou declaração de base em MEN e edifícios na Ana Sport Center, Bairro Formosa, Dili, Fondalais, Né. Domingos caiu até tem o Clube ADSLB e a uma plana vai retina noi se organiza atividade vôlei praia, do nível internacional. Do Clube ADSLB plano e retina noi se organiza atividade vôlei praia, do nível internacional, também se convidamos jogadores sejam mais os indoneses, mataram na Austrália-Sidney. Nós vamos preparar a proposta. Nós tentamos atender a liga vôlei praia, nível internacional. A minha categoria de nível internacional também tentamos convidar os indoneses, mataram na Austrália-Sidney. Mas nós temos a proposta. Quando a rua não aprova, quer dizer, a atividade da rua, como a modalidade de futebol, a modalidade de vôlei praia, sei lá. A toda a federação, agora, está a basquete, parado, basquete, quatro, tine, hira, vôlei, depois, covid, mais, tudo, para ela, a atividade. Agora, o Clube ADSLB, a modalidade, a modalidade, a completa, a minha, tem sido easy, easy para a atividade. Lá, a minha, a minha, a jogador, mas, depois, a minha, a finalidade, é a liga, a liga, a liga, a liga, a liga, a liga. Entretanto, o Clube ADSLB, mas o Clube 1ª Divisão, NB, cada tine, sempre participa da liga, não consegue sair na campeão, e a liga, tiram com tudo que vai. Além de prepararmos os jogadores, a seleção nacional vai participar e o jogo internacional. SIDA, David Gonçalves, GEMEN